Essa é a ponte que divide Brasil e Guiana Francesa. Olha lá, olha a POC. Ah, é sempre uma tensão, porque fica dependendo de muitos documentos, né? Vai dar tudo certo. Eu já fechei muito isso aqui, não é possível. Isso aí. Aqui é a aduana da Guiana Francesa. Deu tudo certo, graças a Deus. Eles me levaram para aquela sala em frente lá, eu tô vindo dali, ó. Aqui é França, né, meu amigo? É Europa. A polícia francesa, tudinho, eles me levaram para a salinha ali, fiquei meia hora lá. E aí, a vantagem de você fazer as coisas tudo certinho, né, cara? Eu, desde lá de Goiânia, há tempos atrás, eu já corri atrás das embaixadas francesas lá em Brasília. Querei meu visto. Fiz tudo certinho, graças a Deus aí, ó. Não tem aquela... Pessoa, você chegar aqui em Oiapoque e tem que voltar para casa. E aí eu tive que pagar os 175 euros, né, que dão quase 900 reais do seguro obrigatório aqui para o país. Porque como é uma empresa só que faz, não tem concorrência, eles disseram que realmente é muito caro. Bom dia. Bom dia. Controle de identidade, por favor. Documento? Documento, sim. Visão? Visão? Ah, sim. Obrigado. Bom, já estou aqui em Cayenne, capital da Viana Francesa. Vou mostrar um pouquinho para vocês a cidade, ó. Como é que é os carros, as pessoas, o cotidiano, né? Eu estou mais ou menos no centro. Eu estou meio que seguindo o GPS, meio que não. Não anda, né, à toa. Na polícia. Olha o cemitério ali, rapaz. Eu estou na França, maluco. Eu estou na França, eu estou na Europa, Manolo. Falou. Quanto que é um Bic Mac? Cinco euros? Sei. Falou. Agora eu estou em Courou, onde tem uma estação espacial, cara. Que coisa mais louca, velho. Olha isso, mano. Uau, mano. Que doido, cara. Eu vou tirar uma foto aqui fora, antes que alguém mande eu sair daqui correndo nas preces. Rapaz, eu não tive uma experiência muito boa aqui na Guiana Francesa, não, hein? Ontem eu cheguei debaixo de uma chuva torrencial, não quis colocar a capa de chuva achando que ia dar uma parada, e aí eu ia secar depois. Porque estava muito calor, e confiei, e aquela chuva foi virando torrencial, a coisa foi ficando tão feia, tão feia. E eu cheguei aqui já no final do dia, todo ensopado, de tudo molhado, cara, tudo. E ainda essa tosse minha enjoada, pô. Estou aqui, ó, em Saint-Laurent-de-Marne, a última cidade da Guiana Francesa. Vou pegar a balsa agora. O problema foi o... Foi o hotel, né, cara? 80 euros, que no meu câmbio dá... 400 reais. Porra, aquilo me deixou frustrado. Triste. Ah, não. Qualquer coisinha que você vai comer aqui é caríssimo, cara. Tudo no euro. Mas tá bom, vale a experiência. Faria tudo novamente, cara. Só pra passar na Guiana Francesa. Agora eu posso falar que eu passei na Guiana Francesa, eu fui lá. Life. Taque-a toda. Talvez nunca suja. Música Mais uma aduana super chata, cara Nossa, é um tal de seguro aqui, seguro ali E a primeira regra, andar pelo lado esquerdo da pista Oh, deu saudade de Goiânia, hein? Nossa, cara Tudo mais tenso aqui Vamos tentar lembrar Ande pelo lado esquerdo da pista Olha, eu não vou detalhar muita coisa, não Eu sugiro vocês verem o blog Porque é muita coisa, é muita informação Eu vou tentar caçar um posto de gasolina aqui, cara Cara, tentar achar um posto de gasolina aqui É uma canseira, mano É aqui, ó Eu fiz dois seguros hoje, mano Foda porque Eu fui sair da aduana E elas me exigiram um seguro Obrigatório, né? Pra entrar no Suriname E a menina que faz o seguro só faz pro Suriname Mas eu já sei Que amanhã é domingo e eu preciso entrar na Guiana inglesa Amanhã E aí Amanhã os bancos tudo fechado Eu já sabia que aqui tem o tal do banco Godot E eu fui lá agora fazer o seguro Que é o insurance Da Guiana inglesa Mais 31 reais É muito tenso porque você tá num país sozinho Você não fala inglês direito Que você é a língua deles Nem pensar, né? Tem que prestar atenção no trânsito Que tá divertido, né? Gasolina eu achei Nunca abasteceu uma gasolina tão esquisita na minha vida assim Mas vamos lá Eu vou devagarzinho Pra tentar a minha copa Acostumar e adequar As leis de trânsito aqui, né, mano? Paramaribu Cara, sem o GPS você não sai do lugar Ó, vou comer uma coisa aqui, ó Tô com fome Chegamos em Paramaribu Rodei tanto, tanto Que ainda quase que a gente não Não acostuma direito, cara Rodar do lado esquerdo da pista Olha que louco, velho Olha A minha primeira impressão com o Suriname É o seguinte É mais civilização do que a Guiana Francesa É mais gente É mais É mais movimento É mais cores E principalmente mais barato Tá louco Gasolina aqui é metade do preço Da Guiana Francesa Agora eu vou em conta de um amigo que Um amigo meu do Instagram Que me segue aí Que me cedeu ar pra ficar na casa dele hoje Vamos lá, né? Ai, ai Mas o que me preocupa mesmo É o off-road da Guiana inglesa Aquele trecho lá Descão 500km pela selva amazônica Lá depois da manhã Sei lá que dia Ah, velho Essa chuva não era pra estar chovendo, cara Não é época O caótico trânsito aqui em Paramaribu Capital do Suriname Vamos tentando aqui, mano Vamos tentando Nossa, mano Olha essa igreja, cara É a maior igreja de madeira do mundo Cara, eu estou aqui, mano E eu vou fazer uma foto agora Essa é a famosa Fort Zelândia 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 Sim Música 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 Música